Música Uma pesquisa realizada na Inglaterra mostra as 10 principais invenções do século passado que mudaram a vida das mulheres. A pílula anticoncepcional foi lembrada por 65% das entrevistadas. Elas apontam a liberdade sexual como um grande benefício. Dá mais liberdade a mulher de poder escolher quando ela quer, quando ela não quer ter filho. Antigamente as mulheres não tinham um controle sobre quantos filhos quer ter, né, ter um planejamento. Hoje não, com a pílula tudo fica mais fácil, né, ela se planeja, ela pode ter os filhos com uma idade mais avançada. Antigamente as mulheres tinham filho com uma idade bem novinhas, logo que casavam, agora não. Muitas mulheres poderiam engravidar, ter um aborto depois, né. O Sotiã ficou em segundo lugar com 34% da preferência da geração mais jovem. E na terceira posição, o eletrodoméstico mais relevante na opinião das mulheres. Máquina de lavar. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Ah, eu acho que simbão é bem prático, né, você põe a lá, deixa, depois só estender. A máquina facilitou muito a vida da mulher, que tem que trabalhar fora, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho, tem várias coisas para fazer. É, facilita a vida da gente, né, que é dona de casa, eu acho que foi mais importante. Há também quem se lembrou de um objeto bem íntimo, que faz muita diferença. Absorvente, né, que facilita muito a vida da gente na higiene pessoal, aí com certeza o absorvente ficou com ele. As mulheres querem mais conforto, liberdade e, por que não, mordomias. Em destaque na lista estão também o teste de gravidez, a falda descartável, as máscaras de beleza, o jeans, refeições prontas e até as lentes de contato. É realmente impossível pensar numa vida nos dias de hoje sem essas invenções.